Olá pessoal, meu nome é Duírio Ramiro e trabalho na engenharia da indústria Marrussi. No vídeo de hoje vou falar sobre a resolução 563, que trata da norma NPR 16141 da ABNT, que estabelece os requisitos mínimo de segurança e teste do sistema hidráulico utilizado em implementos rodoviários basculantes tipo A, que é composto pelos dispositivos de segurança primário e secundário, objetivando evitar a falha operacional e hidráulica. O dispositivo de segurança primário é um dispositivo que impede o acionamento de forma involuntária, sendo obrigatório dois movimentos para o acionamento. O dispositivo de segurança secundário consiste no aviso visual e sonoro, com o intuito de avisar o operador sobre o acionamento da tomada de força. Vale ressaltar que o mesmo deve ser fixado na altura do painel e no campo visual do operador. Vamos mostrar agora a diferença entre o sistema antigo e o atual, três vias, três posições. Para a validação do teste no sistema antigo, com a caixa de carga na posição inicial e a tomada de força ligada, colocar o comando em posição abaixar e manter o motor a 2000 RPM por 10 segundos. É considerado aprovado o implemento que não movimentar a caixa de carga. Para a validação do teste no sistema atual, três vias e três posições, com a caixa de carga na posição inicial e a tomada de força ligada, colocar o comando em posição neutra e manter o motor a 2000 RPM por 10 segundos. É considerado aprovado o implemento que não movimentar a caixa de carga. Para a validação do teste no sistema atual,